E aí galera, beleza? O vídeo de hoje mano vai ser de Mammoth parte 30, estamos aqui zerando esse jogo né, está quase zerando aí depois de um ano né, estamos voltando com esse jogo Então vamos lá cara, tem outros vídeos recente aí no canal né, desse jogo aqui, caso você goste desse vídeo aqui, está gostando dessa série, vai lá ver os outros vídeos também que estão muito interessantes tá E bem, deixe seu like aí se você goste do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não ter nenhuma notificação, é, emulador AETS-X2, estou usando aqui ele né, para jogar esse jogo do PS2 Vou salvar aqui né, já está solvente, mas eu vou salvar de novo porque eu sou um cara que é muito nervoso e vamos embora mano Vou seguir aqui ó, pra cá né, pra cá, se não me engano tem um cara da 12 aqui, só se ele for embora né, ele falou, ah, quer saber? Foi embora Hum, tem coisas pra cá galera, coisas, parece um jogo de terror mano, parece, não sabia? Esses gráficos assim ó, olha, é, deixa eu ver aqui, tem uma coisa aqui atrás aqui, não, não tem nada Então vamos descer então, vamos descer Acabou o jogo? Ok né, menos mal Eu vou salvar, mano, eu vou até salvar aqui porque o jogo de vez em quando tem problema de cutscene galera Eu já falei isso já no vídeo ter passado Que filho de carne ali, ó, tem um cara ali ó Aí men, aí men, sabia que o levador tá quebrado mano? Pô mano, é complicado velho, levador quebrado aí pelo tempo que vai ficar escada É, pois é, que é doido mano, pô, cara, vê como é que é aquela porra lá mano Pô, complicado ficar chegando na escada, descendo com essa roupa aqui, ainda mais, esquenta pra caramba É, é verdade, falei É, mano, complicado mesmo velho, subindo esse de escada aí, pô Levadorzinho não, só aperta a botãozinho lá Ai, 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 ai Caraca, tem câmera de segurança agora Entendi, entendi Tem que tomar cuidado com a câmera de segurança Que daí eu sou corrada, pode me ver, mano Ai, tu me vê aqui então, aqui ó Tome então Acabei manso no chão aí, rapá Toma a estrada de volta pra pegar teu bolso, ó Pô, aqui não tem nada Não, mano, como é que os caras podem construir um cômodo que não tem nada ali Ou tá em construção ainda, pode ser Cala, aqui, esse cara aqui, Tudion É o seu barrigudo, ó Olha O que tem aqui Bebida Pô, cabeça de limão Pô, cabeça de limão Caraca, ó Que eu não merecia perder aquela vida que eu perdi a linha, hein Mas também, né Como é que eu ia saber que tem um cara ali Não, pera aí que esse cara vai ver só, mano Eu vou chegar lá dando uma na cabeça dele, mano Só pra ele acordar pra vida E aí, amigo Tá bom a vista aí? Ah, atira Nossa, não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Eu não consigo ver nada Mas o cara tá vindo Eu acho Ai, eu quero dar segurança Que merda Pisei na cama de novo Ai, no coco No coquinho do coquinho Pô, cadê a vida aqui Não tem vida não, velho Olha os caras jogando sinuca Pois ele tava jogando sinuca, né Eu acho Caraca, o cara me fuzilou Ah, eu tenho que matar esse mano aí Entendi Entendi, entendi Mano Olha o coquinho Chegou do iFood Já era Ai, calabrizo Que droga, calabrizo Vai, velho Tira Ah E aí Mas dá cara aqui na cara irmão da cara a pai me perfurou E aí caramba tá maluco Peraí que tá pra matar, é que tô com uma dificuldade aqui E aí Ai pegou na perna dele Caralho, o cara ali atrás ali é Pô essa precisão aí, tá ok Caraca mano Precisão de 10 de barra 10 Ah pegou nas minhas costas Ah mas aí também né Pô mas aí também né Matei um Calma galera, eu consigo matar outro, confie-me, confie-me, confie-me Isso, confie-te mesmo ó Ah mas aí tu é cego né mano, vamos ser sincero Toma caramba, foi chumbado de bala Nossa, acabei manso no chão aí, vai Vou meter o pé daqui, tá ligado meu irmão E não vai dar não ó Ai Mano, esse ia dar um tiro aqui velho Caraca, eu pensei e o bicho me deu um tiro Meu Deus do céu Ainda bem que é cego isso daí, porque senão Entra aí galera Entra aí galera Entra aí pra ver o que acontece Ah beleza, não, sim, tá Ele me viu muito ali Ele me viu muito ali Nossa senhora do céu Meu Deus do céu Vou botar uma mensagem aqui Ah, como é que não pegou na cara dele mano? Ele tava tipo literalmente na porta aqui Tipo, entre a porta e entre a A A A DCW Ah, ele cagou, ele cagou Ele cagou porque a porta abriu sozinha Sozinha Ele cagou porque a porta abriu sozinha, tá ligado? Nossa cara Olha o coração aí, tá forte em Cara, mas o cara também começou a atirar aleatoriamente né Ele nem sabia que eu ia entrar ou não Nossa, errou a cabeça de ovo Seu cabeça de ovo É Olha só galera, olha, olha, olha a play Se liga na play galera, se liga na play ó Ó, ó Já vou chegar atirando hein Esse é o personagem mais incompetente que eu já vi toda a minha vida Entra aqui pra ver se não te deu chumbo, entra Ah, porque o personagem fica aí, ele, 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 lá ele, lá ele mil vezes Entra aqui Entra aqui A ver se eu não te dou um cacetada dando bem na tua cabeça Entra aqui cara, entra aqui, bora Bora, entra aqui Beleza Nossa, parece que não dá nem tempo mano, tem nem como reagir Olha Ele tá, ele tá colado na porta, ele tá colado na porta, tá só no camper Morri pra caramba Morri pra caramba, porque meu personagem não tem visão Da onde esse inimigo está Ah, ainda não mano, o cara tá, o cara tá no gatilho muito bom ali Pô, tem que ter um esquema aqui, um esquema do esquema Agora tu entrou na sua cabeça de ovo Nossa, mas eu tiro, matou os dois aqui Ai, cabeça de ovo Cabeça de ovo Ah, o cabeça de ovo entrou ali, tá Ainda bem né, porque daí, tipo Ainda bem que ele é cego, ele não aperta atenção Não trabalha direito Já ajuda né É doido é macho Digo que eu vou cagar, é mais fácil Dá pra virar a câmera e ver Só dá pra sentir E agora? 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 Olha E agora? E agora? E agora? E agora? Quero fazer... ai caramba ai caramba abc do beleza olha onde o tiro pegou e me matou mano na moral pegou no chão porra pegou no chão de novo cara o jogo agora é nossa nossa aquela outra lá foi eu fui tão bem velho nessa que eu tô só tô só desgraça agora pegou em mim né foi meu coração que eu vi ele não tem que matar aquele cara de idade acho que é dali que tentou terminar a mira nele mas tá difícil vai parar tá difícil de mãe mano pô é doida tem quanto de bala tu tem 30 é caraca bagulho me matou e pegou no meu pé mano entendi quando que bala mata agora no pé ai caramba para com isso para com isso para com isso olha assim sua cabeça de tabaco você morreu ai eu morri nossa ótima forma de te dizer né tipo ai eu morri a nossa cabeça de tabaco tá vindo mano porque esse cabeça de tabaco tinha que puxar né e tentar um de bala e bills e deslocar vindo outro se abaixo de abaixo tem que se abaixar não cara o bagulho aqui é correr isso correr e deitar no chão isso ficar bem manso no chão legal e não na hora tá vindo vindo ao só que o agrega é muito bom então eu precisaria de aquele tiros que essa tarefa ficar muito gravo é porque o que é vida injusta E aí Para tudo isso Eu tenho que descer aqui, né? Onde é que eu tô, velho? Fui parar em qual lugar do mundo aqui. Ai, caramba! Opa! Concentração, concentração, você está no paredão. Opa! Concentração, concentração, você está no paredão. Concentração. Então toma aqui minha concentração então. Mano, agora a pergunta é onde é que fica esse troço aí que está funcionando? Meu Deus do céu, como é que eu vou passar aqui? Na vida, há certos sacrifícios. E um deles agora é para onde eu vou? Dizia que o elevador está funcionando. Agora onde é que o elevador está funcionando? É, está funcionando aí mesmo aí na escada aí. Bem aí mesmo aí. Dessa vez eu tomei menos dano. Que é, eu tinha tomado menos dano, né? Até um certo momento ali e tal. Cara, ia ser tão bom se o personagem eliminasse para o cara da direita, depois da esquerda. Porra, cara. Meu personagem não consegue atirar perto do boneco, né? Mas aí o cara consegue, né? O... O... O NPC maldito. Esse trogodita. Essa porta está fechada, irmão. Se eu estou falando se essa porta é fechada, é para falar fechada, entendeu? Se eu quero que essa porta fique fechada, ela vai ficar fechada até... Agora eu nem sei mais o que tem que fazer, porque eu nem sei mais. Ai... Cavado de bala. Caramba, bicho. Pô, mata o maluco ali, cara. Olha o maluco ali com o peito tão aberto ali e tu quer focar o que tá com o peitinho pequeno. Ué, muita palhaçada, irmão. Ah, pelo amor de Deus, o que aquele cara tá conseguindo me matar ali? Boa fake news. Caraca, irmão, tu não morreu não, velho. Não é possível, cara. Eu te dei tanto tiro. Pô, devia tocar pro teu nome pra imortal. Pra ver se a Laudy te contrata. Pô, vamos lá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Por perto que eu vou agora Tipo eu conseguia Eu achei lá o negócio Mas Onde que eu vou mano Ai claro Pra cá Acabou Mas bem galera Vou sair por aqui Espero que vocês gostaram do vídeo Deixe seu like aí Se inscreva no canal E ative o sininho Não vai ter nenhuma indicação E cara Até a próxima Fui Oi que isso Estão encerrando aqui Nossa Eu tenho que dar um fora daqui velho Fui cá Ah 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 Ah